E o programa Malu Rodrigues Visita está aqui no Termas de Olimpia Rizó, onde acontece o 12º Encontro da Família Lemos. E uma pequena parcelinha da Família Lemos, porque são quantos no Brasil? São 5.200. E Renê, tudo a mesma raiz? Todos, todos. Tem o pessoal do Ceará que está vindo pela primeira vez no encontro, mas é espalhado no Brasil todo. E já é a 12ª vez que vocês organizam esse encontro. Deve ser uma coisa muito gostosa, né? Muito, muita emoção. Eu acredito que enquanto o mundo vive nessa guerra, e a gente aqui se encontrando e buscando cada vez mais a paz. Vanessa, são 200 lemos hoje aqui. Você conhece todos eles? Não. Não tem nem como, né? Alguns, muitos já participaram do Encontro Passado, dos outros encontros, a gente tem um certo contato. Mas tem muita gente nova aí, né? Caras novas, ainda bem, né? Que está se renovando. Que delícia o programa estar aqui mais uma vez nesse risol maravilhoso e num evento fantástico família, né? União de família. Que coisa gostosa, Isila. Olha, Malu, a gente sai de uma celebração como essa que nós tivemos. Eu disse para o Arlan, que é um dos nossos principais vendedores, que está aqui ao lado, que ele proporcionou, né? Ele intermediou a vinda desse pessoal. E eu falei que bom a gente sai com a energia renovada. Porque essa manhã linda com esse sol. Uma família que tem aqui aproximadamente uns 200 membros. E a vinda para o nosso restaurante é um presente. Todo mundo alegre, se reunindo. Veio gente do Nordeste, de todo lugar do Brasil. Então, para a gente, é uma honra muito grande recebê-los aqui e poder proporcionar um encontro deles. E é bacana que, por exemplo, eu não sou Lemos, você não é Lemos, mas a gente chora o tempo inteiro. A gente chora o tempo inteiro. A gente chora, se emociona, participa da alegria deles. Vive isso. Eu acho que isso que é o gostoso. E é bom que você tenha participado sempre com a gente desses momentos aí, com essas emoções. Isso é muito bom. E eu agradeço a sua presença mais uma vez. Então, olha que bacana que esse programa não está cobrindo só o encontro da família Lemos, mas está cobrindo também o finalzinho da Semana Gaúcha. E hoje a gente vai ter um pouquinho de cultura gaúcha ainda para mostrar no programa. Ainda para mostrar. Com danças, comida típica, as roupas, a tradição, o cafezinho que é especial. Então, tudo isso vocês vão poder acompanhar. Agora, Isila, eu encontrei com você no Rio Preto Shopping Center outro dia. E você estava me falando de aromas que você estava espalhando no hotel para deixar muito agradável, para uma noiva ou para a família. E eu trouxe para você um presente da minha patrocinadora, Cláudia Bassitti, lá da Lavândola. Ai, que delícia! Que é uma delícia a loja, que tem todos os... A loja mais cheirosa da cidade é Lavândola. Eu adoro. Eu espero que você goste. Olha, da Lavândola para você. Ai, que delícia! Hum, marrom! Que gostoso! Gente, muito obrigada. Que gentileza! Muito obrigada! Ao longo dos últimos 12 anos, foram 12 encontros da família Lemos. Cada um deles em um lugar diferente. Mas, para o próximo ano, o 13º encontro será novamente no Termas de Olímpia Rizó. Parabéns a toda a equipe pelo acolhimento à família Lemos. Semana Gaúcha, aqui no Termas de Olímpia Rizó. Vem comigo! Música Professora Maria Aparecida, 45 anos coordenando. Iniciou e coordena esse grupo até hoje, que já viajou o mundo inteiro, né? Olimpia está no planeta. Está, graças a Deus. Eu iniciei pesquisas na área de folclore. Como professora de música, fui para a área de música e dança. E as minhas pesquisas estavam no papel. Então, a intenção é fazer com que elas tivessem vida. Então, a partir de 1967, eu iniciei um trabalho ensinando as danças pesquisadas para os alunos da escola, onde nós fazíamos o Festival de Folclore. E são 45 anos de estrada, educando crianças, jovens, adolescentes, nas coisas brasileiras. Agora, o bacana aqui no Rizó é que tem gente do Brasil inteiro. E eles vêm até aqui e podem conhecer essa cultura de Olímpia, né? Que nem está acontecendo na Semana Gaúcha. Aí vocês têm a dança folclórica gaúcha para mostrar. Sim. O Godap é um grupo que dança o Brasil. Como Olímpia é considerada a capital nacional de folclore, por conta dos festivais nacionais que nós realizamos, já fizemos a 48ª edição, agora em 2012. Estamos preparando a 49ª para 2013. Por conta disso, nós nos sentimos na obrigação de mostrarmos o Brasil para quem visita a Olímpia no decorrer do ano. No grande festival, nós recebemos grupos do Pará ao Rio Grande do Sul. Mas o Godap dança desde o Norte, Nordeste, Sul, e danças paulistas que, através das minhas pesquisas, eu rescatei e que nós mantemos vivas no nosso grupo. Então, o que eu posso dizer para a professora Maria Aparecida? Parabéns e obrigada por existir e resgatar, inclusive, danças aqui do nosso Noroeste de São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Agradeço a você e convido as pessoas da região, do Brasil, quem estiver aqui ou quem ainda tiver a oportunidade de vir, para ver o que nós temos a oportunidade de mostrar em Olímpia. O que nós temos a oportunidade de mostrar em Olímpia? O que nós temos a oportunidade de mostrar em Olímpia? O que nós temos a oportunidade de mostrar em Olímpia? que nós temos a oportunidade de mostrar em Olímpia? Láno, láno-no Música He stole my heart when it rained like a bandit I don't understand it Chimney, this one's for me And I'll always remember History, biology And the magical December Oh boy Chimney, where can you be In this song, never find you Don't you please Explain to me Why you left me behind you Yeah Chimney, yeah Only Andrews twice a week I think I see you On some afternoon Someone laughs or shakes his head the way you used to Guess I I got myself a loose screw I grew up in a chair of adventure Well I had some fun Oh hey girl But you never need to question my intentions Because each guy is just another free run Maybe he knew this dog Just between you and me Maybe you were in love He was the first one Maybe we see the dog He stole my heart when it rained like a bandit I don't understand it Chimney, this one's for me And I'll always remember Hey, boy History, biology And the magical December Chimney, where can you be E o programa chega ao seu final Uma pena, não é mesmo? Só coisa bonita Só coisa gostosa Acontece aqui no Malu Rodrigues Visita Mas você pode rever os nossos vídeos É só acessar o nosso site www.malurodrigues.tv.br E acompanhe também o meu blog E vejo você na próxima edição www.malurodrigues.com